Este eu lhe apresento o DC e o Dalsenho. Mas olha que beleza, eu acho que é assim o Dalsenho. Fiquei em dúvida agora se essa bolinha é assim ou se ela é assim. Tô um pouco em dúvida se ela é assim, tô um pouco em dúvida. O fato é, é um S porque vem da palavra Senho, assim que se escreve. Esse é o nome dele, Dalsenho, e esse aqui é o Dacapo. As duas palavras são em italiano, são abreviaturas dessas duas expressões. Dacapo em italiano é do começo e Dalsenho é do sinal. Por isso Senho, desse sinal aqui que agora eu estou em dúvida onde essas bolinhas vão. Se elas são aqui ou se elas são na lateral só. Mas você vai ver isso na sua partitura por diversas vezes. Você vai ver com certeza. E sempre isso vem debaixo da pauta. Vem assim, a pauta estava ali, né? Estava correndo a música aqui em uma pauta. Outra pauta correndo aqui. E aí chegou aqui em determinado momento nesse compasso, o compositor escreve DC. Debaixo da pauta assim. Aí você fala DC. Às vezes você nem observou. Esse é um amigo do Ritornelo que quer dizer volte do começo. Por isso Dacapo, do começo. Esse é o significado da expressão Dacapo. Aí literalmente tem que voltar do começo. Do começo da música, do primeiro compasso da música. É isso que quer dizer o Dacapo, tá bom? Fica ligado. Descer Dacapo, ok? Às vezes Dacapo vem associado assim também, ó. Descer ao fine. Às vezes vem escrito assim. Descer ao fine. Porque isso, novamente, essas abreviaturas são todas em italiano. Quer dizer assim, você volta do começo até onde está escrito a palavra fim. Fim, né? Fim. Essa é a tradução. Como assim, Dany? Ó. Seguinte. Imagina que a sua música tem, sei lá, quatro, cinco pautas para você repetir. Então, vamos fazer as pautas aqui. Várias assim. Você estava tocando. Uma, duas, três, quatro. Já era uma música comprida, longa ali já, né? Primeira parte da música, na verdade, né? E aí chega aqui no final. O compositor fala assim. Descer ao fine. Ele escreve ao fine. O que você vai ter que fazer? Vai ter que recomeçar tudo. Vai ter que tocar aqui do começo. Só que ele quer que você vá até onde está a palavra fine. E, de repente, aqui está a palavra fine. Aqui está fine. E você também, provavelmente, tocou e nem reparou que aqui em cima dessa pauta aqui estava escrito fine. Mas agora, a partir desta aula da tia Dany, você vai ter que ficar ligado nisso. Porque quando ele fala isso, ele quer que você venha aqui do começo de novo. Você vai tocar tudo que está aqui. Tudo, 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 tudo até aqui. E vai acabar a música. Por isso que estava essa marcaçãozinha fine aqui. Que é para explicar que uma vez que você voltou, que você está retomando a música, você vai tocar aqui e aqui vai ser o final dela. Você não vai tocar tudo até chegar aqui. Entendeu? Ou seja, é uma volta parcial. É para repetir apenas uma parte daquele trecho ali. Por isso que, às vezes, ele vem associado com alfine. Às vezes, tá? Porque, às vezes, só vem descer mesmo. Descer. E aí, você vai tocar tudinho. Tudinho igualzinho. Ok? Ok? Vamos voltar para o dalsênio. O dalsênio também aparece assim. Veja. Abaixo da pauta aqui. E ele escreve dalsênio. Ele coloca um d, pontinho, e o sênio, aqui assim. Certo? E aí, Dani? Aí, quer dizer que você não vai voltar do começo. Você vai procurar aonde está o sinal que ele está falando. Ele está falando, volte do sinal. Que sinal? Justamente, esse szinho que vem ali na partitura. Então, você vai procurar por esse sinal, ó. Assim. Esse sinal. Onde está esse sinal? Às vezes, você não viu. Mas, você tem que procurar. E, provavelmente, ele vai estar aqui antes, né? Claro. Óbvio que vai estar antes. Tem que voltar. Vai estar depois, né? Lógico. Ele vai estar, por exemplo, aqui, ó. Ele estava aqui em cima dessa pauta. E você nem tinha reparado. Agora, se ele coloca isso, então, não está mais escrito DC. Imagina que ele colocou aqui. DS. Dalsenio. Então, você vai voltar aonde está o sinal. Entendeu? Você vai recomeçar a tocar da onde está o sinal. E não o da capo. Por isso que são muito similares. O DC e o Dalsenio. Só que o DC é, literalmente, do começo. Da capo, do começo. E Dalsenio é do sinal. Onde está esse sinal? Pode ser que também venha escrito Dalsenio ao fine. Pode ser. Pode ser que ele quer que faça isso. Dalsenio ao fine. E agora você já sabe. É para pegar da onde está o sinal e tocar tudo até onde está a palavra fine. Está vendo? Você vem daqui, toca daqui. Você vem daqui do sinal. Vai tocando tudo que está aqui até chegar no fine. Simples assim. Chuchu, né? E, ó. A tia confirmou. O sênio é assim, hein? Assim. Ok? As bolinhas vêm assim, ao lado desse risquinho no S. Esse símbolo é bem comum. E quando você encontrar na sua partitura, lembre que é uma abreviatura de repetição. Ok? Chuchu.